Olá queridos, um bom dia na doce paz do Senhor Jesus, mais um café com Deus para mim e para você. Abra a Bíblia, Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Queridos, o eminente apóstolo Paulo, homem das maiores revelações de Deus do Novo Testamento, foi quem escreveu esta carta. Com o fito ou a finalidade de conduzir os Colossenses a terem firmeza em Deus e em sua palavra, a não serem vulneráveis a crenças místicas. Pelo contrário, o seu desejo era que cada cristão, cada crente desenvolvesse uma confiança absoluta na fé cristã e aceitasse o pleno e cabal senhorio de Cristo. Você já ressuscitou com Cristo, então se já ressuscitou, como está sendo desenvolvida a sua vida espiritual? Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Ele conclama os cristãos sinceros a exercerem na prática diária tudo o que somos posicionalmente em Cristo. Aleluia! A nossa posição em Cristo é relevante, é maravilhosa. Uma vez Paulo disse, pela fé, já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há tantas coisas que alcançamos em Cristo que até nos esquecemos muitas vezes e até não tornamos essas coisas na nossa prática diária. E para mim, uma das coisas mais desafiantes para fazer na minha vida prática, na minha vida diária, é não dar lugar ao pecado, é não permanecer no pecado. Não o pecado que nos leva à morte, como diz a palavra, mas as fraquezas que entristece o Espírito Santo. O poder do pecado que nos leva a transgredir muitas vezes. Às vezes, amados, emprestamos a nossa boca ao inimigo e com a boca que louvamos a Deus. Pasme! Há cristãos que com ela mesma amaldiçoam aos homens. Quando agimos assim, o pecado não está longe de nós, o pecado está reinando em nós. Eu acho lindo e de muito peso o que Paulo diz aos romanos seis. E ele diz, sendo que já morremos com Cristo, a nossa vida está oculta nele e ele em Deus. Que coisa bonita! Há um lugar oculto, um lugar em Deus para você e para mim. Com muita razão, o homem de Deus, o Moisés, ele diz lá no Salmos 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há um lugar em Deus para você e para mim. Aleluia! E o mais precioso, Cristo vai voltar, Cristo vai retornar e o seu retorno está próximo. E quando Cristo, quando Ele retornar, alegra o seu coração neste dia. Porque quando Ele retornar, o nosso estado glorioso, nosso estado de glória será manifesto. Agora temos este tesouro, esta glória no vaso de barro. Mas quando Ele vier, esta glória será manifesta. Olha, isto não é utopia, isto é verdade. É a palavra infalível de Deus que nos dá esta garantia. E ainda a palavra nos diz, amados, aleluia! Agora somos filhos de Deus, que gostoso é ser filho de Deus, é ser irmão de Jesus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, diz a palavra. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, Ele irá se manifestar. Seremos semelhante a Ele, oh, que coisa gloriosa! Pois o veremos, meu anelo maior é vê-lo, e o veremos tal qual Ele é. É fato que Jesus na terra, Ele desfrutou com Jesus, nós mesmos estando na terra, quis dizer, desfrutamos de bênçãos e podemos até elencar, listar alguma dessas bênçãos. Ao aceitarmos, desculpem, o sacrifício de Cristo, nossa natureza foi mudada radicalmente, antes homem natural. E este homem natural, ele passa a ser um homem espiritual. Ele discerne e não é discernido. E outra bênção que podemos elencar é que somos justificados por Deus. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Romano 5, 1, diz a palavra. Tem outra coisa boa, passaremos a viver por fé e não por vista, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5 e 7. Poderíamos falar com Deus a qualquer momento e em qualquer lugar. Você clama e o Senhor responde. O Senhor clama e Ele te atenderá. Você grita por socorro e Ele, o Eterno, te responderá. Eis-me aqui, filho, eis-me aqui, filha. Isaías 58 e 9. Mas, queridos, isso se afastarmos do meio de nós. O julgo opressor, a língua enganadora, os gestos acusatórios e a falsidade no falar. A sequência do versículo, Ele nos dá alegria. Quando nos desvencilharmos dessas coisas, a alegria do Espírito vem em nós. E esta alegria ninguém e nada pode tirar. Jesus disse assim também. Vós agora, bendes tristezas, quantos dias tristes temos passado. Aleluia. Mas Jesus diz-nos neste dia, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vola tirará. João 16 e 22. Poderia citar muitas outras bênçãos que alcançamos em Deus. Enfim, Ele nos deu o paracleto, o Espírito Santo, que produz tudo isso e muito mais. Ele disse sobre a pessoa do Espírito Santo, o próprio Jesus disse, Mas, glória a Deus, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Que coisa bela, querido ou querida, só tem estes privilégios. Quem aceita Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, tome essa palavra como um café muito especial de Deus. Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Se estica a fé é de Deus e sinta o desejo de buscar o que é de Deus e pensar nas coisas que são do céu. Fazendo assim, sua vida dará uma guinada e você passará a ter uma vida guiada, ordenada, cuidada pelo Espírito Santo. E ainda que você passe por provações, aleluia, sentirá uma alegria indizível, que esta alegria não vem pelas circunstâncias que muitas vezes não são tão boas, mas ela vem pelo Espírito Santo. Pense nas coisas dos céus, seja guiado, guiada pelo Espírito, e a sua vida mudará.